Música Aqui não é parando o vídeo não, vão aqui assim, não é parando o vídeo não. Olha, pegada aí chega tapiando, olha, tá vendo? Se quiser correr ele curra. Eita, vai matar o pelantinho, tome também safado. Olha o mole de pena aí, olha. Calma piando, calma, o passarinho não quer brigar? Olha aí pessoal, mais de um minuto aí, olha. E fora os outros, curra não, volte. Olha o pelantinho, canta na cara dele, vai. Isso. Bora pelantinho, canta no... Isso. Isso é macho mesmo, né? Os magnatas ali, olha aí. Isso é macho mesmo, isso aí. Os passagem dos galhos do cacete, esse bem é no pedaço. Não importa. O que você estava filmando? O pé, ele está segurando.